Na hora de você pegar a estrada, nós sempre indicamos para você a Top Car, porque a Top Car, além de trabalhar muito sério, tem o menor preço, tem uma equipe especializada para cuidar do seu carro com muito carinho, porque afinal de contas, brasileiro é apaixonado por carro. E você que cuida do seu carro, que calça o seu carro com pneus de qualidade, tem que correr para cá, tá bom? Lembrando que a Top Car, você vai fazer o alinhamento, o balanceamento, a suspensão, freios, escapamentos, mecânica em geral, troca de embreagem, correia dentada, limpeza de bico, enfim, dá para você sair daqui com o seu carro em dia, tá certo? Top Car, dois endereços, hein? Avenida Juscelino Kubitschek, 4887, no Jardim Paulista e também Avenida Feira de Santana, 301. Os telefones estão passando no seu vídeo e atenção, hein? O André, que é o proprietário aqui da Top Car, pediu para desejar a todos os clientes, aqueles que estiveram aqui no ano de 2012, um Feliz Natal e um ano novo cheio de prosperidade, alegrias, não é verdade? Porque afinal de contas, você merece. Então faz o seguinte, vai pegar a estrada, vem para a Top Car, a clínica do seu carro.